Oi galera, estou aqui mais uma vez, galera, gravando aqui pra vocês E esse aqui foi o final dinâmico de hoje, cara Então, eu estou aqui, em 62 Estou aqui, mostrando pra vocês, galera, esse ônibus, né? Estamos aqui, saindo aqui da rodoviária, galera Vai ser rapidão pra vocês essa gravação, né? Estou aqui, mostrando pra vocês, mostrando a série aqui da rodoviária, que é a noite, né? Se vocês gostaram aí, galera, não esquece de apertar o like Não esquece de se inscrever, ser inscrito aí no canal Para que não tenha notificações, para que você venha estar por dentro, né? Se vocês puderem me ajudar aí, colaborar Compartilha aí com seus amigos Valeu aí, galera Curte muito aí, galera E eu vou fazer muito mais ainda Pra mostrar pra vocês aí, galera Que eu gostei de ônibus Vamos estar, saindo aí, galera Vamos ir pra rodoviária Já tá ligando aí, galera Vamos sair aqui Já demos verificado aí nos pneus Já demos verificado aí no ônibus Tudo certo Vamos estar ligando aí, galera Saindo aí, pra pegar os passageiros, né? Tem poucas horas aí, galera, que estão em cima da... Da garagem, né? Estamos chegando aqui na rodoviária Os passageiros entrando aí dentro do ônibus Saindo bem, galera, pra pegar os passageiros Saindo bem, galera Pra tu ver os passageiros Aqui que tá muito escuro Para o destino Para o destino Urbelândia Urbelândia, galera? Parada aí, galera Prevista, né? Porto Alegre Mas aí, galera Não fui até Porto Alegre Mas como Até aí na Horária prevista, né? Quando fez essa gravação Mas valeu aí, galera Se vocês gostou Comente, né? Estamos saindo aqui de Uber Rândia Dezenove para o ano de cinco, galera Vamos chegar lá Umas Nove Nove e duas, galera Horário previsto aí Pra nós chegar lá, né? Vamos estar aí Andando rápido aí Pra chegar mais cedo, né? Horário previsto aqui é nove e meia Vamos tentar chegar ali até menos, galera Mas Com toda a segurança, né? Nas estradas Tomar muito cuidado aí Que é muito perigoso, né? Vamos estar saindo aqui Dessa cidade, né? De Uberlândia Cidade que está Super estacional, galera Top Vamos estar aí Saindo aí Valeu aí, galera Curtiu, galera Vamos sair viajando aí, galera Até o destino Acerto aí Estão ligando com o Wi-Fi, galera Uma boa viagem aí Tanto aí, né? Na internet Tanto aí Tanto aí Tanto aí Tanto aí Tanto aí Tanto aí Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Vou ter a parada aí, galera Para as pessoas Lá no rosto, lá também um cafezinho Olha o solzinho chegando, galera O solzinho da manhã, né? 8, 12, 13 Tchau Oi galerinha, estamos chegando aqui galera aqui na DETRAN, estamos chegando aqui na DETRAN galera passa aqui devagar, tomamos muito cuidado mas valeu aí galerinha, passei na DETRAN, deu verifico tudo, então vamos seguindo aí a viagem galera, valeu e aí 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 Vamos lá. 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 Valeu, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu.